Quando o pensamento do homem é educado, justo, bom e honesto, ele consegue enxergar em profundidade cada nascente e cada poente, sem perder a serenidade. Há infinitas alegrias para aquele que se autoconhece. O homem espiritualizado aprende a harmonia do universo na beleza das plantas, das flores, dos lagos, dos lugares, dos rochedos, dos mares, dos oceanos, dos rios, das aves, dos animais, da chuva, do sol e da lua, do horizonte longínquo, do reencarnar e do desencarnar no cenário da vida. Está sempre atento ao desdobramento do seu mundo interior. Procura aprender a ler com humildade a mensagem do Criador em tudo e em toda parte. Saber extrair a cada segundo de sua existência as alegrias, as belezas, o bem e a verdade, está sempre atento às mudanças, portanto disposto à reestruturação pessoal. Tem consciência de que o universo significa a diversidade, o equilíbrio, a unidade da vida. Reconhece que a paz, a fraternidade, o trabalho, enriquecem o seu ser e dão sentido pleno à sua existência. Para que o homem exercite a potencialidade do autoconhecimento, o Criador colocou à sua disposição inesgotáveis recursos. Basta ter boa vontade para alcançá-los. A construção da felicidade tem de representar permanente trabalho. Só assim será possível criticamente ser feliz. A caridade, na vida do homem, é força que aperfeiçoa, eleva, dignifica, educa e promove evolução espiritual. Assim como o sol dá colorido a flor, a caridade dá colorido, vivifica a vida. O homem espiritualizado é operário do bem a serviço da humanidade. Nessas funções não desconhece que aquele que odeia ateia fogo no seu próprio corpo. A felicidade dignifica e ilumina todos os caminhos evolutivos do espírito. Paz, luz e amor.